Mensagem para um dia melhor Sabe, às vezes a vida nos testa para sabermos como nos comportar. Um abalo na saúde, um querer impossível, uma perda, um abalo nas finanças. Nada é definitivo na vida, nada é definitivo nessa vida. Nem o bom, nem o ruim. Tudo depende de como você aprende a superar, suportar, ser forte, ser resiliente. Tudo na vida da gente depende da persistência. Portanto, jamais desista. Jamais desista, siga em frente. Se for preciso, chore, grite, esperneia, mas apenas para desabafar. Nunca, jamais para se deixar perturbar. Porque na vida, a gente sabe que é cheio de altos e baixos. A nossa vida é como uma montanha russa, na verdade, né? Às vezes sobe, às vezes está lá embaixo, como uma roda gigante. Nossa, às vezes você está lá em cima, contemplando coisas maravilhosas. Mas quando você menos espera, está lá embaixo. Então, siga em frente. Se for preciso, chore, grite, apenas para desabafar. Jamais para se deixar perturbar. Não se deixe abater pelo negativismo. De nada resolve, só piora tudo. Negatividade, negativismo, chororô, para quê? Só vai te deixar mais para baixo ainda. Ore, peça a proteção de Deus. Confia. Nada é por acaso. Muito menos sem motivo. Tudo que estamos vivendo, tudo que passamos nessa vida, nos leva ao crescimento. Porque tudo é aprendizado para a gente. Confia. E tira o melhor proveito de tudo que você puder. A gente não vive à toa. Não. A gente não vive só por viver. Por isso, que nada, de jeito nenhum, nada é por acaso nessa vida. Bom dia para você. Seja um dia maravilhoso. Eu não quero mais um caso por acaso. Eu não quero mais viver.